Fala galera, aqui é o Sasha, se inscreva no canal! A resposta certa é a letra C, Budi, a religião é seguida por cerca de 95% dos tailandeses e em todo o país existem mais de 30 mil templos budistas. A resposta certa é a letra C, Siam, é a área mais movimentada capital da Tailândia e com o shopping mais luxuoso do país. A resposta certa é a letra B, Budi. Atualmente o primeiro Budi está irlandês vale aproximadamente 17 centavos de real. E conta aí quantas luz você acertou, deixe aí nos comentários, se você quiser saber mais sobre a Tailândia, acesse o site. Música 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 Música